Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O que está faltando para o Botafogo, Aneri? Conseguir a primeira vitória jogando aqui no Estádio Santa Cruz, porque a única vitória que o time conquistou foi fora de casa, na estreia, contra o Rio Claro, né? Depois enfrentou duas equipes aqui em Ribeirão Preto e empatou duas vezes. O que está faltando aí para o time conseguir a primeira vitória aqui em Ribeirão? Boa tarde a todos. Eu acho que um pouquinho de sorte só, esse fatorzinho. O time tem jogado bem, tem mostrado um bom futebol, tem evoluído, que é o mais importante. A gente sabe que em começo é mais complicado de se jogar pelo fator grupo, pelo fator físico, onde o elenco tem que formar o caráter dentro do campeonato. Mas eu acho que é um fator pequeno, só o fator sorte. A gente, no primeiro jogo dentro de casa, não teve a felicidade de ganhar pelo pênalti perdido, mas, enfim, isso não determina o decorrer do que a gente apresentou. Apresentou um futebol bom, um futebol que a gente sabia que ia ser contra um time que é fora de comentários, é complicado de se jogar, mas o time superou e mostrou um bom futebol. E já nesse último jogo, a gente soube criar novamente boas oportunidades, mas, enfim, algumas situações a gente não pôde concluir em gols. Até mesmo que eu aferi muito a questão, o goleiro também foi bem, da ponte, e outras questões a gente também não teve um pouco de cautela na hora de concluir em gol. Mas eu acho que é pouco a se referir na questão de detalhes para se vencer dentro de casa. Eu acho que a cada dia fica mais maduro essa vitória, e eu acho que agora, com o de São Bento, a gente possa estar apresentando, assim como a gente vem no decorrer das outras partidas, um bom trabalho, fazendo um bom trabalho para que a gente possa estar somando, e fazendo com que a gente possa concretizar em vitórias, que é o mais importante dentro de casa. Moneri, boa tarde. Você fez a sua estreia no jogo contra a ponte, entrou no decorrer do segundo tempo, atuando pela sua posição de origem, que é a lateral-direita. O Jimenez está muito bem nela, e você, na conversa dele quando entrou, a orientação foi para ele, que ele recuasse para o meio de campo. Você deixou uma dúvida, porque você também acabou entrando muito bem na partida. Já conversou com o Ferreira, você acha que vai entrar de titular nessa partida contra o São Bento? O Jimenez jogando um pouquinho mais por dentro do campo, já houve essa conversa? Você acha que está pronto para se titular já fisicamente, até porque estreou na rodada passada? Boa tarde. O Jimenez é um garoto que é volante, veio atuando agora, e veio bem, e está bem como lateral. Isso é um fator, é bom para o nosso grupo. É um fator onde a gente sabe que tem um elenco bom, um elenco que tem muitos garotos mesclando com os mais experientes, e que estão aptos a jogar e ajudar, sempre e quando necessário. Eu acho que pronto, eu já estou fisicamente. Eu venho trabalhando todos esses dias, a gente sabe que o fator estreia é meio complicado, que tem essa questão de ritmo de jogo, mas essa questão o professor tem que decidir, a gente está aqui para fazer a nossa parte, que é trabalhar, e dar o melhor sempre, quando tiver a oportunidade. E preparado estou. sempre a gente tem que estar preparado para que a gente possa estar demonstrando o nosso trabalho, e ajudar, que é o fator mais necessário. Bom dia, boa tarde. A gente sabe que o grupo é bastante equilibrado, e que faltam muitos jogos ainda para terminar essa primeira fase, mas dá para sonhar em garantir o Botafogo em primeiro lugar, enquanto encontra que o Palmeiras, o principal adversário, nesse sentido, ele está cheio de jogadores novos, enfim, até em cruzado vai levar um tempo. Bom, esse fator, como eu falei também, essa questão de você formar o caráter da equipe. A gente tem uma temporada de treinos, mas até então foram chegando, assim como eu também cheguei um pouco tarde também, para trabalhar junto com o grupo, então já ficou essa questão de formar esse grupo já no decorrer do campeonato. Eu acho que é um ponto a ser observado essa questão, mas eu acho que sim, que dá para a gente brigar, a gente começar a pontuar mais na tabela, para que a gente possa sim estar pensando nesse fator de classificar em primeiro. Esse confronto contra o São Bento, você conhece alguém que está fazendo parte do elenco lá do time do Sorocaba, já foi passado algo, eles vêm embalados, até porque no último jogo venceram por 3 a 0, o adversário está no grupo do Botafogo, que é o Marília. Quais foram as orientações passadas desse time para vocês, por enquanto? Até porque tem mais um dia, né? Vocês têm um treino agora, mas o que já foi passado desse adversário da quarta-feira? Bom, a gente conhece, eu conheço alguns jogadores lá, mas ainda não foi passado nada para a gente. Eles vêm agora de uma vitória, eu acho que a gente vai estar sentando agora mais tarde com o professor, ele vai estar passando, como o time dele joga e o que eles fizeram agora nesse último jogo, para que a gente possa estar formando a nossa equipe e trabalhando agora logo mais tarde, para que a gente possa estar ciente do time a ser enfrentado amanhã. Boa tarde, André. Bom, a expectativa de todo mundo é saber se você estará em campo nesta quarta-feira, no jogo do Botafogo aqui em Ribeirão Preto, e se for realmente para o jogo, se começa jogando, se começa com uma opção, Boa tarde a todos, né? Eu também, essa é a minha dúvida. Não sei se eu vou para o jogo, tenho que ver se a minha documentação está toda correta, se eu vou conversar com o treinador. Como eu falei, né? Eu preciso de tempo para treinar com bola, conhecer todas as pessoas, conhecer o time, mas... Claro que, independente de vontade, eu tenho muito de estar em campo amanhã, para ajudar meus companheiros, claro que o atleta, ele quer jogar mais rápido possível, mas como eu falei, eu havia treinando separado em Florianópolis, e treinei alguns dias aqui, mas se depender de mim, eu quero estar em campo sim. Agora vamos ver a tarde, o trabalho da tarde, para ver como que vai ser. Agora, como você está se sentindo fisicamente, você acabou de falar que estava treinando separado e tal, mas se o Alexandre, se o técnico do Botafogo, o Alexandre Ferreira, optar para colocar você desde o início, você acha que tem condições fisicamente? Olha, fisicamente, eu não posso te falar que eu tenho condições de jogar 90 minutos fisicamente, ainda mais em alto nível. O futebol hoje é muito competitivo, e claro que cada dia, ele está mais competido fisicamente, do que tecnicamente. Mas se ele optar por mim, eu vou tentar fazer o meu melhor sempre. É claro que eu havia treinado, mas nunca é a mesma coisa. Eu vou adquirir ritmo de jogos com o passar do tempo. Daqui uns 3, 4 jogos, aí sim, a gente vai poder falar. O André já está bem fisicamente, mas se depender de vontade para ajudar o Botafogo, pode ter certeza que a minha vontade é de estar em campo, sim. André, na sua apresentação, você ainda falou que tinha visto alguns jogos do Botafogo pela televisão. No último domingo, você estava aqui, você foi de presidencial de perto a equipe do Botafogo no duelo contra a Ponte Preta. Eu queria que você fizesse a análise desse time, do que você viu de perto. E lá no vestiário, você esteve antes e depois do jogo. O que foi essa conversa com os jogadores após o empate, irmão? Olha, eu cheguei dentro do vestiário, o pessoal muito animado para o jogo. E eu gostei bastante do que eu vi, viu? Porque, se a gente lembrar, nós jogamos com um time de Série A, que foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, claro que a cobrança do torcedor, ele vem, que quer ver o time ganhar, a torcida compareceu ao estádio, apoiou. E claro que quer ver a equipe ganhar, vencer. Mas eu fiquei muito feliz, muito contente, porque já são dois jogos que o Botafogo sai atrás e consegue reverter. E hoje, no nosso futebol, é muito difícil você sair atrás e tentar ou empatar ou virar um jogo. Então, eu acho que tem muitos jogadores jovens, jogadores experientes também, tem uma mescla boa, mas é um pessoal que quer muito, quer muito vencer, quer muito alcançar os objetivos do Botafogo. E pode ter certeza que eu fiquei muito feliz, particularmente com o time fisicamente. Fisicamente, deu para ver, deu para notar que o time foi aguerrido, todos os jogadores se entregaram e se doaram ao máximo. E se você voltar um pouquinho, o Botafogo se apresentou um pouco mais tarde com as outras equipes, do interior também. Então, você vê fisicamente que o time está muito bem, ainda menos jogando de dois jogos na semana. E eu estou muito feliz e espero o mais rápido possível estar dentro de campo para poder ajudá-los. Boa tarde. Boa tarde. Você já jogou em outras grandes equipes, conhece bem essa força do poder jogar em casa, realmente isso pode fazer diferença. Como que o Botafogo deve atuar, se comportar, enfim, para fazer valer a força do estádio? Olha, nós temos que jogar aguerrido e temos que jogar muito forte dentro de casa, porque o mais importante é você não perder ponto dentro de casa, ainda mais quando uma competição não é tão longa. Então, você tem que fazer com que o fator casa prevaleça. E temos que nos apegar no torcedor, chamar eles para vir para o estádio, para que a gente possa ser mais forte ainda, porque com eles nós conseguimos ser mais forte. e temos que mostrar o ritmo que mostramos contra a Ponte Preta. Chegamos lá, fomos aguerrido, marcando, correndo. Claro que o gol não saiu, mas para todos que estavam no estádio, poderia estar 2 a 0 no primeiro tempo, pelo fato do pênalti, que foi para mim uma coisa inédita de não marcar aquele pênalti na mão, até porque quando o zagueiro corta a bola, a bola, se ele cortasse com a cabeça, a bola iria longe. Então, como pegou na mão, a bola caiu do lado dele. É impossível que os árbitros não viram o lance de mão. E também a bola na trave. Então, poderia a gente acabar o primeiro tempo com 2 a 0 tranquilo. E o jogo iria estar controlado. Só que o futebol é assim. Cada lance, cada jogo, cada tempo é uma história. Mas eu acho que o fator casa, temos que continuar naquela batida. Então, ser forte, ser aguerrido, ser marcador dentro de campo, para que a gente possa decidir os jogos. André, ontem você esteve num programa de audiência nacional, que é o Vox Sports Rádio. E não sei se você acompanha as redes sociais, se você está inserido nelas, mas foi muito boa a repercussão para os torcedores do Botafogo. Te elogiaram, até porque você divulgou o clube numa grande emissora. Eu queria saber se o fato, a gente não sabe se você vai estrear, mas diante da torcida, você participando disso, destacando a imagem do Botafogo, já pode ter ganhado o torcedor do Botafogo, sem mesmo ter entrado em campo. Olha, eu fico feliz, eu vejo sim, acompanho bastante minhas redes sociais de perto. Eu agradeço aqui, em nome do Botafogo, por ter colocado, exaltado o nome do Botafogo num grande programa. E fico feliz, mas pode ter certeza, se eu fiz isso, é porque eu fui bem recebido. Acho que a recepção que eu tive aqui dos torcedores, já no começo, no aeroporto, no restaurante que eu fui jantar, no supermercado, na farmácia, vindo para o treino, foi muito, foi uma receptividade muito boa e agradável. Então, eu não falei nada daquilo que eu não senti, eu só falei as verdades e realmente o clube está muito bem estruturado, o clube aqui tem 30, o clube aqui realmente tem 30 dias, o mês tem 30 dias. Então, foram coisas que eu falei, que muitas pessoas me perguntaram, pô, mas você jogou no Arsia, no Fenerbahçe, na seleção e está no Botafogo. Eu não vejo diferença, eu sou um cara criado que comecei no Figueirense. Então, a estrutura que eu vejo aqui é uma estrutura muito boa, muito boa para os cenários aí de fora. Então, aquilo que eu falei foi realmente o que eu senti, o que eu sinto aqui no Botafogo. Espero ter encantado a torcida de uma forma sem estrear, mas claro que a cobrança vai vir dentro de campo, eles querem me ver dentro de campo e eu espero que eu possa encantá-los também dentro de campo e o mais importante é ajudar o Botafogo, que essa é a minha missão aqui. A gente também tem uma expectativa grande em relação a ele, um grande atleta, um jogador que vem a contribuir muito com a nossa equipe, muito. E a gente vai fazer um trabalho agora tático no período da tarde para a gente poder discutir essa situação do André, se ele inicia, se ele não inicia o jogo. Porém, posso colocar que a gente está muito satisfeito realmente com o André Santos aqui no Botafogo. Bom, pelo menos no banco então ele vai ficar. Isso, isso. A ideia é que a gente já comece a estar utilizando, ele treinou de forma forte com a gente e a ideia é já colocá-lo dentro do grupo para já poder se ambientar cada vez mais com a rapaziada dentro do nosso conjunto. E há mais alguma novidade, deve pintar o Botafogo nesse jogo de quarta-feira? Então, a gente vai fazer uma movimentação tática, a gente vai discutir algumas variáveis para a gente poder preparar essa equipe para o jogo com o São Beto. Pera, é justamente isso, você na saída do... Não nesse jogo contra a Ponte Preta, acho que foi controlado, você bateu muito sobre as alterações, tanto as alterações de equipe como durante o jogo, você tem que ter muita calma para fazê-las porque senão você pode aí até sair um pouco prejudicado, não dar certo a alteração que você pode fazer no decorrer da partida. Mas a gente viu que no jogo contra a Ponte Preta o Ronieri entrou bem e o Jimenez foi para o meio, só que na verdade acho que ele estava tão acostumado com a lateral que ele estava indo para o lado do Ronieri. Tem chance de jogar os dois juntos, fazendo aí o Jimenez como um volante, saindo um pouquinho também para a lateral para ajudar o Ronieri porque ele desce muito para o ataque? Tem, sem dúvida. a partir do momento que ele entra até tem uma dinâmica muito grande. Jimenez é um jogador com uma força grande, com uma boa chegada, é a característica dele e no momento em que ele entra para o meio campo junto com o Ronieri pela lateral a gente já tinha ideia dessa passagem forte pelo lado direito. Então é uma das opções que a gente tem. A gente está tendo que fazer algumas colocações, algumas mudanças ao decorrer do campeonato, pois a gente não conseguiu fazer isso antes, mas mudanças que a gente fez na qual surtiram efeito, o time cresceu, o time evoluiu, porém é importante salientar o cuidado que a gente tem que ter durante uma partida de 90 minutos, muitas vezes tem questões físicas, principalmente nesse período de campeonato. Eu discuto muito a questão da regra da substituição porque ela é uma regra complicada, você só pode fazer três e pela dinâmica do futebol eu já comentei isso que é muito grande e é natural que você chegue no final do jogo com atletas desgastados muitas vezes com lesão que é natural principalmente na parte muscular devido ao ritmo muito forte que é, então a gente tem que tomar muito cuidado às vezes a gente brinca com algumas situações de impaciência de um torcedor ou algumas colocações são feitas mas a gente sabe que o cuidado que a gente tem que ter em relação a uma troca porque são só um três muitas vezes você acaba fazendo as três trocas em virtude da questão do desgaste da questão de uma lesão e nem somente voltado a uma troca totalmente tática boa tarde para esse Botafogo se manter ainda mais vencedor como é que ele deve se comportar contra o São Bento para depois chegar com moral contra o Corinthians na verdade eu sempre as minhas equipes sempre características e a gente pede isso equipes que jogam para frente se a gente for analisar a minha forma de atuar a forma da nossa equipe jogar ela está sempre procurando resultado ela está sempre procurando gol eu costumo brincar muitas vezes alegam que a nossa equipe joga com três volantes eu brinco às vezes três volantes mas ao mesmo tempo três atacantes também então eu penso que o futebol já é muito dinâmico os dez jogadores dentro de campo eles têm que estar dispostos a atacar e a defender ao mesmo tempo o futebol tem que ser dinâmico então é isso que a gente pede para eles que procurem o gol desde o primeiro minuto mantendo essa característica que a gente tem de atuar essa equipe do São Bento Ferreira você teve a oportunidade de acompanhar alguns jogos deles eles vêm embalados venceu o Marília por 3x0 jogando dentro de casa acho que eles estavam incomodados também porque não haviam vencido na competição o que você destaca dessa equipe que vai ser o adversário do Botafogo uma equipe muito perigosa trabalha trabalha na base do 4x2, 3x1 com três jogadores de frente com uma saída rápida dentro desse campeonato Paulista todos os jogos são perigosos e o São Bento ele demonstra isso fez um bom resultado dentro de casa uma equipe que dentro de casa saiu para o jogo procurou o jogo tem essa característica que ficou demonstrada em relação até mesmo nas partidas anteriores em que eles não conseguiram o resultado porém sem procurar sair para o jogo então é é aquilo que eu falo a gente esperava uma ponte também que saísse um pouco mais e uma substituição na saída do Renato entrou um volante ou seja eles vieram totalmente defensivo então nesse momento a gente tem que estar preparado para tudo por isso que eu discuto a questão das variações de possíveis trocas para que a gente possa estar preparado para qualquer tipo de situação porém uma equipe altamente qualificada só mais um fato ainda em relação ao André Santos ele pode até começar no banco você também está preparado para em caso ele não começar com o escolar ouvir algumas conversas da torcida para pressionar para colocar o André Santos até porque é um jogador de renome você também tem que fazer esse trabalho para deixar de lado essas críticas e saber o momento certo para colocar esse jogador na verdade a partir do momento em que você escolhe a carreira de ser técnico você tem que estar talvez o primeiro passo hoje para escolher se fosse me questionar aconselhar alguém a se tornar técnico seria paciência esse seria o primeiro passo não adianta eu falar para o cara hoje para você iniciar você tem que estudar você tem que iniciar cedo na escolinha não tenha paciência ame aquilo que você esteja fazendo aquilo que você faz no caso do futebol porém tenha muita paciência até porque dentro de todo brasileiro existe um técnico e aquilo que eu falei a responsabilidade é de um apenas que está no banco porque quando o cara grita lá em cima para trocar o A com o B é muito na questão do emocional e do impulso e dificilmente eu sento com o engenheiro e discuto a obra dele e boto o dedo na cara dele eu grito que a obra dele está errada isso não existe mas o futebol a gente sabe que é uma questão social no Brasil isso acontece e eu diria que o primeiro passo seria esse paciência então é natural e sei que vai acontecer isso com certeza vão pedir para que ele entre logo no primeiro minuto pode ser que se ele entrar jogando vão pedir eu espero que não mas que saia porque esses dias foi interessante teve torcedor que pediu para mim colocar um jogador que não estava no banco ao mesmo tempo eu já tinha feito três substituições pediram para mim colocar a quarta ou seja ele não percebeu o que estava acontecendo dentro de campo e por isso que eu falo é natural que tenha reclamação faz parte do futebol faz parte da cultura brasileira essa reclamação e por outro lado eu fico muito feliz por esse momento até mesmo não tendo ganho os dois jogos dentro de casa a gente está dentro da zona de classificação era isso que a gente queria Música Música Música